Que fase meus amigos, não acerto um palpitezinho há muito tempo, para quem gosta de seguir o que eu falo aqui para botar dinheiro nas casas de apoio, a gente está vendo que não é uma boa ideia. Fui de TJ Dillashaw e Henry Cerrudo absolutamente brutalizou o campeão peso galo do UFC em 32 segundos no quinto nocaute mais rápido da história do evento em lutas por cinturão, a luta rolou no UFC Brooklyn que acabou de acabar lá em Nova York. A real é que não deu muita luta, Dillashaw aterrissou um golpe significativo, praticamente a mesma coisa que o Darren Till contra o Tyron Woodley, sequer encostou no adversário, mas o que a gente pôde ver ali no início foi o Henry Cerrudo muito agressivo, talvez a estratégia dele fosse para matar logo no começo da luta, abriu com um chute na linha de cintura, depois um chute alto pós-luto, Dillashaw disse que aquele chute alto foi o que atordoou ele, mas eu fiquei com a clara impressão que foi um cruzado de direita do Cerrudo, que pegou ali na têmpora, no lado esquerdo do Dillashaw, que derrubou e deu números finais à luta e teve a interrupção bem polêmica. Dona White classificou a interrupção como horrível, o Dillashaw reclamou uma barbaridade, disse para o Cerrudo, você não me bateu, eu fui roubado dessa luta, mas eu fiquei com a clara impressão que mesmo que tenha sido um pouco prematura, se continuasse, o Cerrudo estava com completo domínio do corpo do adversário mole ali no chão, ia continuar o amasso. Muita gente me perguntando sobre o corte de peso, se eu acho que ele influenciou no resultado final, e eu não quero soar como se toda a vitória do Henry Cerrudo tivesse na conta do corte de peso, porque eu não acho isso, foi uma atuação tática perfeita de um monstro que é o Henry Cerrudo. Mas eu deixei bem claro no meu palpite pré-luta que o Dillashaw não seria o mesmo que bateu o Renan Barão, que bateu o Cody Garbrandt. Perdendo quase 20% da sua massa corporal, ele ia perder alguma coisa em relação à performance. Disse até que era difícil quantificar, se era 5%, 10%, 15%, e uma coisa que ele pode ter perdido foi a capacidade de absorver impactos maiores. Isso porque o Henry Cerrudo, além de ser um cara menor do que ele, não é um nocauteador visceral. O Henry Cerrudo só tinha uma vitória por nocaute no UFC, todas as outras foram por decisão unânime. Então ele trocou com caras como o Joseph Benavides, trocou com caras como o Demetrio Johnson, e não deu knockdown em nenhum deles. O Dillashaw é um cara maior do que eles, então caras maiores geralmente costumam absorver mais impacto. Mas quando você não tem água no cérebro, você está todo desidratado, sendo que nesse processo também, ele não perdeu só gordura e água. Ele perdeu muita massa muscular, ele poderia estar debilitado e não aguentar o impacto da mesma forma. Mas isso, claro, é só uma teoria, uma narrativa. Eles podem se encontrar com 61kg, com o Dillashaw mais inteiro, e de repente o Henry Cerrudo fazer pior. Porque lá o Henry Cerrudo vai estar com mais força, mais energia. Ele também não vai estar desidratado, porque ele também faz um corte de peso bem brutal para 57kg. E pode repetir aí o que atletas da categoria de baixo fizeram com atletas da categoria de cima, como o Cormier com o Miotic, a Amanda com a Cyborg, o McGregor com o Eddie Alvarez e por aí vai. Porque, parafraseando o Habib no Magomedov em mensagem no Twitter, atletas olímpicos são pessoas de nível diferente. O que você vai dizer sobre o Henry Cerrudo, que na época foi o campeão olímpico mais jovem da história dos Estados Unidos no wrestling estilo livre? Migrou para o MMA, bateu Demetrio Johnson, o maior campeão que a gente já viu do peso mosca, topou enfrentar o temido campeão da categoria de cima e deu cabo dele em 32 segundos. Isso tudo com 31 anos. 31 anos é mais ou menos a idade que o Daniel Cormier resolveu migrar para o MMA. Que o Yoel Romero e o Randy Kutu começaram a treinar boxe e migrar para o MMA. Se Henry Cerrudo não é um fenômeno dos esportes de combate, ninguém mais é. E um cara que chega nesse patamar é tão forte mentalmente, tão inteligente estrategicamente e tão forte tecnicamente, que não dá para dizer que foi o corte de peso que venceu essa luta. Acho sim que se o TJ de Lachau estivesse mais pesado, ele talvez não teria chacoalhado na primeira mão que entrou logo, mas também acho que o resultado pode ser exatamente o mesmo com 61kg. De Lachau nos bastidores estava completamente inconsolável, disse que quer revanche com 57kg, o que para mim é um enorme absurdo. Espero que Dana White não permita essa barbaridade do cara passar por uma quase morte de novo. E também as divisões precisam caminhar. Com esse resultado, o Henry Cerrudo pode sim ter garantido a sobrevida da categoria até 57kg. Essa foi a estreia do UFC na ESPN+. Certamente teve uma audiência estrondosa, que viu o peso mosca estrondando o peso galo, provando que os levinhos também podem tecnicamente. E certamente Cerrudo angariou muitos fãs. E com o background olímpico, pode carregar essa categoria nas costas e de repente tornar até uma categoria rentável. Então das duas umas, se resolverem seguir com o peso mosca, ele deve pegar já o Joseph Benavides, que venceu o Dustin Ortiz nesse mesmo evento. E é um dos dois caras que já venceram o Henry Cerrudo, o outro sendo o Demetrius Johnson. Eles fariam a revanche, né? O Joseph Benavides é o homem com o maior número de vitórias na história dessa categoria depois do Demetrius Johnson. Então é um cara que tem um capital histórico, faz sentido. E aí o Henry Cerrudo tenta se vingar. Agora, se depois desse show do Cerrudo, o UFC ainda resolver matar o seu habitat natural, certamente vão botar ele pra disputar o cinturão do TJ de Lachó com 61kg. E aí dá a oportunidade, retribui, né? Dá a oportunidade do Cerrudo de ser também um duplo campeão. Qual desses dois destinos anima mais os amigos? Manter os 57kg, pegar Benavides, depois talvez um brasileiro, vencedor de Jusset Formiga versus Davidson Figueiredo, ou avançar pros 61kg, dar a revanche ao TJ de Lachó e tentar provar que é o cara independente da categoria de peso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tem resenha todo dia aqui sobre MMA, os principais assuntos. Também tá lá a cobertura completa no nosso Instagram, primeiro link aqui embaixo no vídeo. E a resenha sobre Glover Teixeira versus Carl Robertson também tá no ar. Vai aparecer aqui em algum lugar pra vocês clicarem. Muito obrigado sempre pela companhia, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.